Boa tarde pessoal, beleza? Mais um vídeozinho do escape do Cerrado Motovlog, direto de Rondonópolis, Mato Grosso, estou passando aqui para a Vila Militar, o Exército Brasileiro, casas, os oficiais, vamos pegar uma BRzinha ali para dar um rolezinho, bater um papo, vou mandar um abraço para a Jéssica Motovlog, vou deixar o link aí embaixo para vocês se inscreverem no canal dela, ela está começando um canal também, gente boa para caramba, Jéssica um abração aí, valeu pelo salve aí no último vídeo. Rondonópolis, a capital do bitrem, nós estamos na BR-163, que liga Rondonópolis à cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ao trânsito de caminhão. Esse entroncamento aqui sempre tem fila, é muito caminhão, porque ali o trevo que nós passamos é o entroncamento de duas BRs, muito importante, a 163 e a 364, ali é o entroncamento, junta tudo ali, ele sempre dá fila de caminhão. E aí galera, como vocês estão? Beleza? Quero mais uma vez agradecer aos novos inscritos, todos sejam bem-vindos e vamos que vamos, né? Será que nessa rodovia aqui rola um top speed? Ou pelo menos tentar, né? A minha brózinha tá com 1029 km, já dá pra dar umas esticadinhas, sem loucura, mas ver como que tá o motorzinho. É, mesmo na descida aqui não passou de 126, hein? Não conseguiu cortar não. Mas tá bom, eu não espero grandes velocidades numa moto de 160 cilindrada com estilo trailer, né? Não é, não é uma superestrutiva, é um motorzinho limitado. Show de bola, tem consciência na... da moto que eu tenho. Aqui é a entrada do aeroporto de Rondonópolis, fica uns 20 quilômetros na cidade, bem afastado. E aí, meu irmão, olha aí de novo. E aí, o diabo, não é isso? Solzão, não está muito calor, não está frio Tem duas empresas aéreas que operam aqui A Azul, as aéreas e a Passareta Não sei se dá para ver, porque não tem zoom, tem um avião da Passareta parado lá Já faz quase um ano, não foi um acidente, teve um incidente no pouso aqui Aí ele ficou parado aqui, está até hoje, já tiraram os motores, tudo está abandonado Da Passareta, uma TR-72 É, prejuízo, não sei se o seguro não quis pagar, o que teve Foi um incidente na hora do pouso aqui Aqui o sagãozinho Vamos pegar uma estradinha de chão aqui Que é o habitat da Bravação Uhul, vamos fazer uma poeirinha Olha o núcleo do lado Olha o núcleo do lado Olha o núcleo do lado Que é o núcleo do lado Assim que vai ter o núcleo do lado No habitat da broca, botinha boa, macia E a boa, boa, boa E a boa, boa, boa É muito lindo, muito lindo. É 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 muito lindo.